Bem vindos a mais um vídeo neste canal, meu nome é Beatriz, meu nome é Vinícius, bem vindos a Paris, a gente já fez vídeo mostrando a Disney Paris, mostramos os dois parques, já está tudo aqui, passamos dois dias ali, mostramos um hotel maravilhoso que fica perto da Disney e facilita muito, até financeiramente, você não precisa pegar um hotel caro, nem nada, e também não precisa ficar pegando um trem em dois, três dias. Exatamente, e agora a gente tem sete horas mais ou menos aqui em Paris, depois a gente vai pegar nosso voo de volta para a Irlanda, então vamos ver o que a gente consegue fazer nessas sete horas, começando pela Catedral de Notre Dame. Ah, detalhe, a gente veio da Disney Paris hoje de manhã, e a gente comprou um ticket que é válido para o dia inteiro para cinco zonas, ou seja, já vale para vir da Disney, vale para ir para o aeroporto, tem que ter a zona cinco, tá gente? Hoje a gente tomando multa hoje no... A gente tomando multa, tentou dar migué e falou, ah, não sabia que não sei o que, tomou multinha bonita. Tem que tomar cuidado com isso daí. Lembrando que o ticket é um ticket separado para ir para a Disney, então fiquem atentos também, não é o mesmo ticket. A não ser que você pegue esse que seja da zona cinco e tal, tem toda uma história. E aí para um dia, para nós dois, custou 57 euros. É, 28,50, né, por pessoa. Foi bem caro. Mas a gente fez as contas e a gente ia gastar mais ou menos isso dando esse rolê hoje, não tem muito tempo para ficar andando, né? Exatamente, então bora lá, vamos olhar ela, que ainda ela está toda fechada por causa do incêndio que teve aqui alguns anos atrás. A gente já esteve aqui, já viu ela como ela era antes do incêndio e parece que agora fizeram até um negócio ali de... Um palanquinho ali, a gente vai ali. Um palanquinho, vamos dar uma olhada. Ah, não deixa de se inscrever no canal, compartilhar, curtir e também agora você pode se tornar membro deste canal, nos ajudar e você vai ter vários benefícios e um deles é conversar com a gente ao vivo, certo? Uma chamada de vídeo. Vê lá, clica aqui e vê qual o plano caber no seu bolso para nos ajudar. Dá essa força para a gente. Exatamente, então bora lá. Aí, ó, chegamos no alto aqui do palan, você tem uma visão legal da catedral, não dá para ver ali como é que está, né? Olha a base dela, mas parece que está bem inteirinha a parte da frente até, né? Então, né, já arrumaram bastante, acho que faz alguns anos, né? Mas ainda falta bastante coisa, mas ela é muito bonita, né? Ela é cheia de detalhes. Ela tem muito detalhe para reconstruir, né? Exatamente. Mas é isso aí, ó. Bom, é isso. Partiu o próximo ponto, porque é assim, né? Aqui o rolê vai ser papum, papum. Nada de entrar em museu, nada de entrar em nada. A gente dessa vez nem vai subir na Torre Enfio, até porque a gente ficou na dúvida se entrava ou se não entrava. E aí, quando a gente falou assim, ah, vamos entrar também. Não tinha mais fixos online. Vamos ver lá a fila, mas acho que não ia dar tempo também. Da última vez a gente gastou muito tempo na torre. Exato. Então, vai ser onde Emily morou, em Paris. Bom, eu vi no TicTal que uma menina que eu acho que mora aqui em Paris, eu não sei. Ou que veio passear pelo Paris. E desculpa, eu não lembro seu nome. E aí, ela falou que um dos melhores choux é dessa Odete aqui. E aí, a gente passou na frente, porque como a gente está fazendo o tour que é no... Acabou encontrando. É, aqui a gente tem pra ver os negócios da Emily em Paris. É, exato. E ó, só pra vocês terem uma noção, a catedral, ó, ela tá logo ali, ó. Sim, é só vinho. Então é rapidinho, pertinho. E aí, ó, eu peguei o meu de pistache, ó. Vamos ver se é. Hum. 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 É bom? Nossa, olha. Ih, tá desfocando, peraí. Nossa. É bom? Muito pistacheado. Nossa, muito. Pistacheado. Não, muito bom. Experimenta de café agora. E custou 2 euros cada um, tá? 2 euros cada choux. É. E o do Vinicius é de café. Nossa, é bem encheada. Ai. Hum. Hum. Ó, o recheio cheio aqui, ó. Eu não sei se ela não tá mostrando pra câmera. Aqui, ó. Ah, tá. Nossa, olha. Nossa. Bom? Muito bom. Gostei. Mas os de pistache acho que é melhor. Então vai. Aí, ó. Depois da subidinha ali, chegamos no Panteão. Olha que coisa mais linda que ele é, gente. O que é? Todos os panteões são sempre umas estruturas bem... Sim. Nossa, emblemáticas, né? Emblemáticas, né? Mostra quão pobre eu sou. Não conseguiria comprar nenhum pilar desse. E, ó. Só pra falar, quem quiser... Custa 11 e pouco, né? Custa 11 euros o ticket, se você quiser entrar e conhecer. Deve ser bem legal. Se a gente tivesse mais tempo, eu até gostaria de entrar, mas... Vamos ficar do lado de fora de novo. Vamos ficar de novo. Mas olha só, é realmente muito bonito, ó. Os detalhes. Cara, eu fico de cara com umas estruturas dessas. Olha só. Hoje em dia, né? Não acha mais nada do tipo, né? Só o que já foi construído. Muito bonito. Bora continuar o nosso roteiro. Bom, o Panteão tá logo ali. Um quarteirão. Você subiu. Você tá de cara pra... Quem reconhece? Quem reconhece, gente? Deixa eu dar um zoom ali, ó. Vamos ali mais perto. Vem cá. Vem, cameraman. Vem, cameraman. Que aqui a gente tá no meio da rua. Gente, o restaurante do Gabriel de Emily in Paris. Olha que legal. Pena que ele tá fechado, mas no Google fala que ele não é um restaurante muito bom, não. O real, sabe? É, mas eu pegou o nome por causa do coisa mesmo. Vem cá, vem cá, vem cá. Se você colocar a câmera bem aqui, ó. Você consegue ver lá dentro. É verdade. Olha que legal. O golzinho da série, né? É, porque é esse o local. Ali do lado, aquela pâtisserie, é onde ela compra o pão de chocolate dela. O pão de chocolate. E aí... Logo ali tá o Panteão, tá? Que a gente acabou de sair de lá. A pracinha famosa, onde eles fazem aquela... Aquele jantar, aquele almoço lá que dá pau foi aqui. Que dá pau. É, bem aqui, caminho com camelo. E logo ali já tá o... O prédio... O prédio não. O apartamento de Emily. Ai, que legal, gente. Gente, virou até ponto no Google Maps essa parada. Apartamento de Emily, Paris, Netflix. Quem assistiu aqui, ó, que eles colocam as mesas aqui. Ah, foi aqui então que eles fizeram, né? Foi, foi a mesa, colocaram aqui. Foi tipo desse lado aqui, se eu não me engano. Não foi no final aqui? Aqui tem mais espaço, ó. Agora eu não sei, eu não me lembro. Eu acho que sim. O prédio que ela morava lá no topo. Ai, que legal. Opa, é desse daqui mesmo? É, é esse mesmo. Ai, ó. Que bela roba. Ah, vida. Quem é fã da série, que é mim, quer conhecer. Deixa eu só mostrar pra si aqui, ó. É, foi aqui mesmo. É aqui que eles tiveram espaço pra colocar a mesa e tal. É, o Vinícius fala, 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 mas tinha a série inteira comigo. Ai, ó. Só mais um prédio. Legal. Bora pro próximo ponto? Bora. Vamos ver aqui uma estação de trem, Vinícius. Barulheira que tá aqui. Tá, aqui, ó. Um trem que não tem... Não, esse tem, ó. Ah, esse tem? Mas a gente tava em um outro trem, na linha... Não lembro qual que era a linha. Na azul? Não, não era, né? Era outra. E não tinha motorista. É. Nenhum dos dois lados. Olha, legal. Essa daqui tem, ó. A gente foi na frentona vendo. É, como será que eles devem fazer? Não sei. Aqui é o mapinha de Paris, pra vocês terem uma ideia da complexidade. Nossa, tem mais aqui? Caramba. E agora estamos indo pra onde? Se eu não me engano, ó, a gente desceu da Gare do Norte, cadê? A Gare do Norte tá aqui, de linha pra cá. Ah, foi nessa rosa aqui, ó, roxa. Foi essa mesmo. Essa linha roxa não tem a M4, ó. Que a gente foi pra Notre Dame. E agora a gente tá pegando a M7 pra voltar pro Louvre. E agora estamos indo para o Louvre. E aqui, ó. Chegou. E, ó, chegou lá. Ó como que é o trem. Bem normal. Aqui, ó, saindo da estação, você só atravessa. Não sei se o Vinicius mostrou, é a estação tá do lado da rua. Porque a gente tava ali, ó, a gente saiu na estação da... Só atravessar ali, ó. A gente também aqui dentro, ó. Ali tá no museu, deixa eu esperar aí que tá... E ali na frente tá... E olha só essa estrutura de dentro, desse... Ó, vem aqui que eu acho que dá pra ver alguma coisa ali, ó. Dá pra ver uma parte do museu ali? A pirâmide tá lá fora, ó. Olha que lindo. A gente nunca entrou. Tá. Olha que legal. Como é que será que entra? Tem que vir com o tempo pra ver as coisas com calma e tal. Sem correria. Senhor. Ah, acho que não é todo mundo que tem acesso ali, não. Oi? Não é todo mundo que tem acesso ali, não. Acho que, ó, porque você entra no museu ali. É, é. Nossa, mas que bonito. Da outra vez que a gente veio, a gente nem reparou. A gente não veio nessa parte aqui, na verdade. Você acha que não viemos? Que loucura, a gente não entrou. Dizem que a fila indo por outro lugar é menor. Tem, tem outra fila não sendo por essa daqui, sendo essa por baixo, a fila é bem menor. É, a fila é menor, né? Pra entrar ou pra comprar o ticket. E aqui estão saindo na famosa pirâmide de vidro. Não tô enxergando nada. Lógico que a gente vai de novo tirar aquela fotinha, segurando o topo. Ah, segurando a ponta do negócio. Ah, é, né? Por que não? Aí, ó, que bacana, ó. E aqui tá, é a praça, né? Do centro, né? Do Louvre. Eu acho que a gente não vai lembrar, mas a gente tirou uma foto sentada aqui, ó. Acho que eu lembro. Você lembra? Tô. Ele tá piscando pra mim. Que lugar bonito, né? Ó, tá vendo? A fila pra entrar por aqui, ó. Olha o tanto de fila. Nossa. E lá embaixo, você viu ali? Lá dentro tava muito menor. Então, vão por lá. E ainda não fica no sol. Exato. Isso é louco. Gente, aqui na lateral tem um restaurante, né? Que você almoça aqui, ó. Mas é muito caro. Não sei se vale a pena, não. Só pra ter a vista da pirâmide. Sei lá. Mas fica aí a dica. Tem como. A gente tá andando aqui em direção ao... Ao escritório da Emily. Onde ela trabalha. Onde ela trabalha. E olha só que prédio bonito. Que estrutura diferente. Eles estão construindo. Não sei. Estão construindo. Estão tirando. Sei lá. E olha só esse daqui também. Que bonito. Há umas ruinhas bem diferentes assim, né? E aqui a gente tá pertinho do Louvre. Agora eu tô perdida. Nem parece, ó. Tá bem calmo aqui, né? Diz que na verdade a gente já passou. Falou que a gente já passou? Ou será que é aqui dentro? Não sei. Vamos dar uma olhada aí. Vamos. Aí, ó. Logo naquela entradinha ali que eu tava gravando. A gente já achou. É aqui, né? O tal do escritório da Emily. Pelo que mostra aqui na internet, é. É. Pela foto. Mas tem um pouco mais ou menos aí, vai. É, não é assim. Porque tem a galeria do lado. É. Então é isso, olha só. Mais um pé parece o outro. Parece. É bonitinha aqui a praça. Tem um restaurante aqui no meio, ó. Tem. A entrada ali é bonita, né? Tem. É bem legal. Agora a gente vai parar pra almoçar, porque vocês como estão acompanhando a gente, são duas horas da tarde agora. Então a gente tem até às sete. Bora comer. Então bora comer. A hora do alimento, paramos aqui neste restaurantinho. Qual é o nome? Tem o nome? Ali, ó. Le Santantan. Coisa assim. É bem pertinho do escritório da Emily, né amor? É. E perto da... A Emily tá pra cá, né? É. E o Louvre tá pra lá. É bem pertinho entre os dois. E aí, a gente pediu uma coquinha. Água. Água. Pedimos escargô. Quantos que foi? Foi 12 escargô por 15. Por 15 euros. E dois coquinhos lá na Cegas Ponta com trufa que deu 18 cada hora. Isso. Aí quando chegar a gente já te mostra. Mas olha que bonitinho, gente. 12 escargôs e esse daqui é diferente daquele que a gente comeu no cruzeiro. Tem que pescar ele de dentro daquinha. Meu Deus. Eles tão vivos? Tá fazendo umas bolinhas? Não. Isso é o molho, né? Ai, que tchutchu. Ai, que tchutchu. Ai, não sei. Aí, agora a Bia vai tentar pescar um ali. Gente. Ai. Não. Ai, deu merda. A hora que você pescar ele, você solta o garfo. Não, vida. Não. Presta atenção. Pesca ele. Pesquei. Aí, solta o garfo lá. Aí, pronto. Aí você tira ele de dentro. Mas fica apertadinho. Aí. Vai. Aí. Que medo. Aqui, ó. Quem não conhece, é uma lesminha. Hum. Gostinho de garfo aqui. Tá bom, né? Então vai, vamos comer. Vamos comer. Aí, ó. Isso daqui é uma versão do croque busqué, lá. Deles aqui, né? Com truque e tal. A batata tá meio oleosa. Ó. É um pão, queijo e presunto, tá? Com queijo por cima, molho branco e o nosso tem... Nossa, tá com cheiro de truque. Tá. Então vai. Ó, só pra deixar aí bem marcado, né? Pra lá vai tá o Louvre. E a gente veio pra cá, ó. Esse Café Santa Honora. É o nome certinho do lugar. É esse aqui, bem no canto. E valeu muito a pena, né? Nossa. E ali, ó. Já virando a esquina é reto. E da próxima virar a esquerda é o escritório da Emily. Então, se você estiver fazendo o tour pra conhecer os pontos da gravação, vai ficar bem na cara aqui. E valeu muito a pena. Tava muito bom. Só a bebida, que eu achei caro pra caramba. R$5,50 uma coca. R$5,50 na coca e R$5,50 na água. Mas, assim, ó. A camada de trufa. É sério. Toda vez que a gente vai num lugar e pede trufa, a maioria é aquele pouquinho de trufa. Nesse era no lanche inteiro. Eu fiquei emprestada por R$18,00. Valeu a pena. Não, não. Tava gostoso. Mas tava, nossa, muito perfeito. Agora... Eu pra encher o bucho. Verdade. Agora a gente vai pro Arco do Triunfo, não é? Ou a Torre Eiffel. A gente ainda não sabe. Vai ser mais ou menos uma coisa. Mas você não falou que a gente desceria lá? Dá pra fazer do mesmo jeito. Na ida ou na volta? Então, bora. Bora. Chegamos no Arco do Triunfo. Olha só, cara. É monstro mesmo o negócio. Eu não lembrava, viu? Olha o tamanho disso. Que gigante. Olha pra você ter comparação do tamanho das pessoas perto do Arco. Muito grande, né? Eu te perrei. Saúde. Aqui saiu no vídeo. Ai, desculpa. Muito grande, né? Enorme, né? Napoleão ganhou uma batalha muito grande. Bom, aí não dá pra atravessar aqui, tá, gente? Tem uma escada que vai por baixo pra você sair lá. Ali, ó. A escada tá bem ali, ó. Se você quiser ser atropelado. Exatamente. E a gente vai lá na escada. É uma das avenidas, acho que mais... Não sei como é que fala. Mais movimentadas. Até porque não tem nem faixa de TDS. Então, não sei se você é doido. Não é pra ir pra atravessar. Porque se você for atropelado, você vai estar errado. Se você machucar o carro, você vai ter que pagar. E se for uma Lamborghini, você tá errado. E se fosse a Lamborghini do Neymar, você tá mais ferrado ainda. Essa viagem. Bom, agora a gente que vai passar no arco do triunfo, né? Porque o quê? A gente é vitorioso. Vitorioso. Exatamente. O que que a gente ganhou? Nada. Não, gente. Quilos, gordura. A gente venceu as montelas russas da Disney. Ali, ó, a chama. Ah, lá. Tem mesmo a chama. Caramba, bicho. É, eu tinha visto já antes isso aqui, ó. Tem a chama, ela fica acesa, acho que direto, né? É, agora eu não sei por onde é. Aquele tipo de chama que eles não deixam apagar. Desde 19... Não, alguma coisa de 1914 a 1918. Eu acho que ali é... E ali, só pra vocês... Assim que me desacobar? Ah, você podia ir falando. Deus, desculpa. É pra mostrar que a Champs-Élysées, que é a avenida mais famosa... É ali, retão, né? Exatamente. A gente nunca foi. Da outra vez a gente não foi. Dessa vez a gente não tem tempo de ir também. Da outra vez foi corrido da mesma forma, né? É dica, dica. E aí tem como pagar pra subir, mas a fila tá gigantesca lá embaixo. Mas deve ser um visu muito legal também, né? Não, deve ser. Deve ser 360 também. Deve ser bem bacana. Muito bacana. Bom, agora vamos partir pra... Torre Eiffel. Bom, gente, saímos lá do Arco do Triunfo. Do Arco do Triunfo de metrô. E a gente tá vindo aqui pra Torre Eiffel. E aí, existe uma linha de metrô. Ela é a número 6 da linha. E aí, o Vinícius vai até mostrar. A linha passa bem aqui e você consegue ter uma vista da Torre Eiffel do metrô. É, então, saindo do Arco do Triunfo com a linha 6, tá? Isso. Lá vai ter uma estação... É o trocadeiro. Alguma coisa assim, né? Isso. Que tá depois do trocadeiro. E aí ela passa por cima do rio. E aí você tem uma vista da torre muito bacana. E aí você para aqui na estação, ó. Logo perto da torre. E aí a gente vai te mostrar outro lugarzinho pra tirar foto. Que é bem legal. Diz que não é muito cheio. E pega uma vista bem legal da torre. E eu vou deixar aqui embaixo o nome das duas estações. Que é entre elas. E você vai conseguir ver. Mas se você já estiver nos seguindo no Instagram. Casal Descobrindo o Mundo. Você já viu esse reels. Então, bora vim em cima. A gente não vai subir na torre hoje. Olha lá o elevador. Será que dá pra ver? Um vermelhinho e o amarelo descendo. Se eu der um zoom ali e ver. Olha eles descendo. Onde que tá? Tá bem quase chegando no meio. É. Naquela primeira parada ali tem o restaurante. É um restaurante bem legal. É ali que tem o restaurante. Isso. É bem caro. Mas tem uma vista. Agora eu vou ler lá em cima. É o melhor. É o mais da hora. E aí lá eles vendem taça de champanhe. Da outra vez eu e Vinicius compramos. Era o quê? R$17. Não, não era tão caro assim não. Mas era tipo... Era uma tacinha por R$8,00, R$9,00. É, eu sei que eu acho que deu R$20,00. Era R$8,00, R$9,00. Era R$8,00, R$9,00, é. Numa tacinha de prástico. Mas a gente chegou no topo e tomou nosso champanhe. Que a gente nem gosta. E a vista de lá é muito bonita também. Você tem uma vista total da cidade. E uma... Você vê os... Ah, a gente tem foto. A gente pode colocar foto aqui. Ah, mas umas fotos velhas. Não, mas não interessa. A gente vai colocar umas fotos aqui no vídeo pra vocês terem uma noção. Pra complementar. Fiz uma dica que é legal falar. A gente subiu... A gente olhou o horário que ia ser o pôr do sol. Subiu uma hora antes. Ah, é verdade. E aí a gente pegou o pôr do sol lá de cima. Que coisa mais linda, gente. Vem, meninas. Bora, bora. A gente andando aqui pela beirada. Caímos numa feirinha que nem sabia que existia. Da hora, né? Tem comida, tem bijuteria. Tem artesanato. Pessoas dando golpe. Tem coelho. Ó, trufa. Oi, é só de trufa, linda. Loja de trufa. Ai, nem olha. Nem olha que não tem mais dinheiro. A gente não comeu um macarão. Vamos comer um? Vamos ver quanto custa? Será? Vamos ver quanto custa primeiro. Pera aí. Enfim, bacana. Uma feirinha cheia de coisa. Ai, gente. Vamos subir aqui. Vamos subir. Vamos entrar só pra viador. Ele bem debaixo mesmo. E aí tem um controle de segurança. É, porque tem um parque aqui dentro, né? Então, você pode entrar de graça. E caso você queira subir, aí sim, lá vai ter o controle de ticket e tudo mais. Mas aqui nessa parte você pode entrar de graça. Depois a gente vai mostrar a rua que a gente foi tirar foto. Que a gente até fez eu quero ir aqui na frente mesmo. A gente sai ali e já mostra. Aí a gente coloca o nome da rua pra você certinho. Beleza. Aí, ó. Só pra ter uma noção dos preços, ó. Dezoito só pra andar até o segundo andar e vinte e oito pra você ir até o topo. Não peguem de escada, tá, gente? Vocês vão se matar aqui subindo. Não vale a pena. Não, não vale. É pouca diferença. É pouca diferença pra você se matar. Gente, olha pra cima. É muito alto pra você ir de escada. É gigante, cara. Vocês vão morrer subindo isso daí a pé. De escada. Ui. Pera aí. Nossa senhora. E aí, como que era mesmo a história dessa parada aqui, dessa torre? Ela foi construída pra algum concurso? Teve um concurso. Agora do que, gente? Me perdoe, esqueci. E o Eiffel aí ganhou. E aí era pra ter um... Tinha um limite de data. Vou colocar a data certinha. Eles iam desmontar essa torre, né? E seria desmontada. Ia ficar aqui um tempo e depois ela ia ser desmontada. Acabou, ponto, acabou. Zé Fini. Mas a torre fez tanto sucesso, tanto sucesso que... Acabou ficando. Exatamente. Olha só que legal, gente. A gente tá vindo daquela rua lá que a gente vai colocar o nome aqui. E entramos pelo lado esquerdo da torre se você tá vindo do trocadeiro, tá? Assim que você entrar já tem a saída logo aqui. Desculpa, eu não tava mostrando. E aí, olha só que espaço legal pra você tirar uma foto na cara da torre. E outra? De graça. De graça. Pode entrar de graça. Só tem que passar pela segurança. Só passa pela segurança. Olha só que bizu. Bizu, bizu. Gente, só pra localizar certinho, ó. É bem aqui na lateral da torre. Se vocês estão vindo pelo trocadeiro que tá lá, é pra esquerda da torre, né? Tem uma entrada logo ali, a saída tá pra cá. Sim. E essa daqui é a rua onde você vai ter uma vista bacana. Ela chama rua... La Université. La Université. E aí aqui, lógico, você sai um pouquinho pra esquerda pra te sair das árvores. Você tem um bizu bacana da torre também. Ele tirou umas fotos aí. Vai lá no Instagram, dá uma olhada. Gente, ficou lindo, hein? E olha lá, os caras... Fugindo do rapaz. É, eles tão correndo da polícia que a polícia sair. Não deixa eles venderem, né? Bom, vamos lá. Olha só que bacana a torre daqui, ó. A gente tá do lado, atravessou o Rio Sena indo pro trocadeiro, né? E logo aqui do lado da ponte você tem como descer. E aqui dá pra você tirar foto e tudo mais, né? Tem um bizu bacana porque realmente não tem ninguém. Olha só. Vai lá no Instagram, né? As fotos. É. Muito bonito, né? Muito lindo aqui. Aí estamos indo agora, sentido aqui, ó. O brigadeiro. O brigadeiro não. Trocadeiro. Fala o brigadeiro toda vez. Já tá cansado. São 5h34 da tarde. Daqui a gente vai pegar um trem. Vai pra... Sacré-cré-cré-cré. Pra Sacré-cré. A gente não sabe falar. Sacré-cucré. E de lá a gente já tem que ir pra Garei do Norte de volta, pegar nossas mochilas e zarpar pro aeroporto. Nossa, o portão fecha às 9h35 da noite. Será que vai dar tempo? Vai lá pelo menos até umas 8h, eu acredito, né? Ah, é porque o Charles Goulet a gente vai... É gigante. É gigante. Mas olha aí, ó. Um trocadeiro. E daqui você tem uma visão... E hoje tá um dia tão lindo. Tá bonito. Você tem uma visão bacana da torre também, olha só. Aí, ó. Compramos a aguinha aqui. Frente, frente pra torre. 2,50. Uma pequenininha. Cara, hein? Muito caro. Aí agora a estação fica virando pra lá do trocadeiro. Bora? Eu tô achando que aquela ali é só crê, 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 não? Talvez, não sei. Eu não tenho certeza. Também não tenho. Bora com essa vista linda. Tchau, Paris. Aí, olha só que legal que é aqui o trocadeiro, né? É bem bonito. Tem, acho que restaurante. É, tem um café. É baratinho, porque aqui no primeiro andar... Aqui que você é no segundo, não é? É, porque no primeiro andar é o museu. Aí você só fala que você vai no café e aí você não paga pra entrar. Você sobe as escadas, vai dar ali, ó. O café é baratinho, vai dar de frente pra torre e você vai entender que tá luxando. Ah, que legal. Chupa essa dica. Do outro lado é o quê? Será que é museu também? Eu acho que é museu também. Eu não tenho certeza. Ah, a gente tá meio embaçado aqui. Pera aí. E olha só o visual da torre aqui. Realmente muito bonito, né? E dá pra você tirar as fotos aqui. Dá. Que não falta lugar pra tirar foto. Chegamos no Sacre Crê. E se liga na subidinha que tem que pegar. Por isso que a gente já deu uma subidinha ali, né? É, já passou ali. Nossa, mas ela é bonita, hein? A estação tá pra lá, ó. É bonita, né? E aqui, gente, também tem a galera dando o golpe da pulseirinha de novo, tá? Bem, bem famoso isso aqui, a gente já falou. Fiquem bem espertos, porque eles quase pegaram no braço o Vinicius. E eles colocam a pulseirinha no... Ah, a gente tá fudida. Você coloca a pulseirinha, eles amarra e já era. E eles vêm, hello, da onde que você é? Where are you from? Hello, hello, hello. Mesmo você falando não, 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 tchau, 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 eles ainda tentam. É. Então, pula fora. Aí, ó, se liga no visual da cidade. Bonito aqui o lugar, né? Olha só. A gente, aquela cúpula que eu falei, Ah, será que a... Ah, ela era dourada, provavelmente não era essa aqui mesmo, não. Até porque não dá pra ver a torre Eiffel daqui. É. Mas, ó, visuzão, hein? E aí, as pessoas ficam tudo sentadas nas escadas, esperando o pôr do sol. É, o pôr do sol. Ah, e todo mundo compra cadeado também, ó. É, deixa aqui. Cheio de cadeado, ó, lotado, ó, em todas as... Ó, mas é uma subidinha, viu? Não sei o que esse povo tem de cadeado, é uma subidinha. E aí, ó, a Sacre Crê. Deixa eu mostrar aqui. Sacre Crê. Eu acho que é assim que fala, né? Isso daqui é a fila, tá, gente? Pra entrar, ó. Deve ser bem linda por dentro, né? Deve ser muito bonita. É uma igreja. Eu acho que tem que pagar pra entrar. Tem, com certeza. E é uma igreja... Deve ser linda, 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 né? Porém... Não faz. Mais uma vez, a gente tem que sair correndo daqui agora, que essa é a nossa última parada. São 6h22 da tarde. A gente começou o quê? Meio-dia? Meio-dia. Aí, ó, 6h25 pra chegar até o último ponto. Vai faltar só a gente conhecer o muro que é todo escrito e eu te amo em várias línguas que fica aqui perto, mas sem condições de ir até lá. Infelizmente, quem sabe na próxima? Vai dar tempo, é. E é isso aí. Ó, chegamos aqui na estação... Eu não sei se fala assim, é Gare do Norte ou alguma coisa do tipo, né? É uma estação bem bonita, é uma das estações principais aqui. E se eu não me engano, tem 4 ou 5 estações que tem aonde você deixar a mala, que foi o nosso caso, a gente veio aqui. Obviamente, tem outros lugares na cidade e tudo mais, mas esse era direto na estação. É, custou R$5,50 por 24 horas. E coube, tem vários espaços, o que a gente pegou coube as duas mochilas. Vamos lá, que a gente vai te mostrar onde é que fica. Bora. Entrando aqui, vai lá pro fundo. É porque, nossa, a gente teve que perguntar pra milhões de pessoas. Apanhou pra conseguir chegar aqui. Uns falavam que falavam inglês, blá, 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 blá. Nossa, foi difícil de achar. O difícil aqui foi chegar aqui porque a gente veio com a linha azul, entendeu? Aí pra sair de onde é os metrô... Ah, na verdade é aqui, ó. É aqui, ó. Então, ó, viu? Entrou na principal, já vira pra lá, tem uma escada, a gente vai andando. E quando você tá vindo da linha de trem, você vai vir de metrô, vai vir lá do fundo, tudo pra cá. É sempre do lado de fora, tá? Então, se você vier de metrô, você tem que sair da estação. Ah, você tem que sair da estação. É, você vai gastar um ticket. No caso, a gente comprou, né? Aí o ticket de dia... Ah, pro dia inteiro, então tudo tem importância. Já era. E é a última escada, tá? Vai seguindo essa plaquinha aqui, ó, que tem das malinhas. Aí tem o Starbucks aqui, ó, pra você se localizar. Isso. E aí desce aqui as escadinhas, ó. Chega lá. Deu tempo de tudo, hein? Nossa senhora, e são 6h55. É o horário que a gente falou. É o horário que a gente falou, umas 7h, a gente já tem que tá pensando em ir pra aeroporto. Exatamente. Bom, gente, aí vira aqui... Ah, e aí? É. Ih, já tava errando. Aí aqui você entra, você passa por uma segurança, pega a mala e já era. Passando pela segurança, ó, são vários armários. Tem uns armários gigantes, tem uns menores assim, ó. Aí o nosso é esse aqui. Tem uns assim, um pouquinho médio. E aí, não, é aqui, ó. Ah, é aqui? É. Eu achava que era ali. Tem certeza? Não é? Porque tá aqui, ó. Tá. Mas aí eu não sei. E agora? Porque não puxou a... Ah, será que é no de baixo? Não. Eu acho que é... E mesmo? É, tá aqui o ticket. É. O adolescente perdeu, né? E o descrito aí, ó. Locker out of service. Vai! E agora? Não, moço, minha mala não tá aqui. Ai, ai, que beleza. Vou ali perguntar pro cara. Não. Bom, gente, tava realmente auto-service. Agora o cara veio aqui e colocou. E aí, a hora que ele fez, ele já leu... O nosso código. É. Que é pra vocês... Só pra vocês terem uma noção aí. Compre as duas mochilas. Compre as duas mochilas. Aí ali tem os preços ali. Small é R$5,50. E aí tem os outros. Tem os maiores. É, quanto será que é esse? Ah, não sei. Então vai. Aqui entra... Olha, tem uma descida radical aqui. O que que foi? Tem uma descida radical. Tem uma descida radical. Aqui, ó, entre os aeroportos, vocês viram ali, tem uns tubos, né, que você vai passando. E aí tem uns túneisão grandão, assim, ó, que sobe e desce. A gente tá indo pros portões de 10 a 38. E acabando de passar ali por passaporte, ainda tem que passar por segurança. Aí, ó, passado de segurança, estamos no free shop. Ó, ó, é bonitão esse aqui, hein? Exato. Chique. Tem Chanel. Tem Chanel. Ó, só que chique. Esse aqui é parri? Dior. É, Gucci, ó. Tem aquela bolsa lá. Vambora daqui. Vamos embora. Nosso lugar ali no McDonald's. O que é isso de pão? Comemos ali o nosso famosíssimo McDonald's. Olha só que legal. Tem Playstation 5 aqui pra galera jogar enquanto espera. A gente tá sem tempo. Olha que bonito. Que é esse... Parece um lounge. É, parece um lounge. Tem umas poltroninhas bonitas, sabe? Com chuadas, umas poltronas... Aí quando a gente vai ficar 6 horas no aeroporto. É, quando a gente tem que ficar 6 horas no aeroporto, não tem, né? Você tem aquelas cadeiras velhas de plástico ferradas. Agora que a gente vai embarcar em 10 minutos, não dá nem pra aproveitar. Não vou nem jogar um Playstation ali. Olha que delícia. Tava on time até agora, ó. E agora tá, ó... Era pra sair às 10, vai sair às 11, 10. Nossa, gente, acho que vai chegar muito tarde. Você tá se jovem aqui, ó, meu amor. Vai me quebrar as pernas amanhã. Não, e eu? Nossa, tá suave. Olha lá, tô aí, fera. Olha lá, tô aí, ó... E aí, ó... Obrigado.